Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas técnicas de estudo. Eu tenho recebido vários e-mails perguntando a respeito, como é que eu faço para estudar tecnologia no geral. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês algumas das técnicas que eu venho utilizando ao longo dos anos e que tem dado resultado para mim. Lembrando que são técnicas pessoais, o que eu vou falar nesse vídeo funcionou para mim, pode não funcionar necessariamente para você. Mas talvez você consiga aproveitar alguma coisa do que eu vou dizer. Eu vou dividir esse vídeo em três partes basicamente. Primeiramente os materiais que eu uso, depois as técnicas em si, que são bem simples na verdade, e o tempo. Como é que eu faço para arrumar tempo para estudar. Então vamos lá. Primeiramente falando sobre os materiais. O que eu uso para estudar efetivamente? Bom, eu uso muitos livros. Estou habituado a ler muitos livros desde pequeno, desde criança. Principalmente porque na época em que eu comecei a estudar tecnologia, não existia internet. Então a nossa única fonte de conhecimento basicamente eram livros. Então eu me habituei a isso e até hoje eu utilizo pesadamente livros. Tenho muitos livros aqui em casa. Aqui do lado, por exemplo, eu tenho uma estante recheada de livros, de cima a baixo. Tenho mais livros aqui embaixo dessa mesa. E lá na sala eu tenho mais três estantes cheias de livros. Então eu tenho livro para caramba. E utilizo pesadamente livros. Eu leio livros em casa, eu leio livros no trabalho, eu leio livros no caminho para o trabalho. E eu leio livros no parque, onde eu estiver, se eu tiver um livro na mão, eu vou ler esse livro e tentar aprender alguma coisa com eles. Mas eu não leio só livros físicos. Eu também leio muitos e-books, livro eletrônico. Geralmente em formato PDF, mas também pode ser em formato EPUB, por exemplo. Para isso, eu utilizo tablet. Eu tenho aqui um iPad e também tenho um tablet Samsung, que eu carrego com muitos PDFs ou outros formatos de livro eletrônico e costumo ler bastante ali. A vantagem disso é que você pode colocar um monte de livros em um espaço reduzido e leve. Fica mais fácil para você carregar. Apesar de que eu ainda prefiro ler o livro físico em papel, porque, pelo menos para mim, é mais fácil. Me agride menos os olhos. Enfim, eu acho mais interessante. De qualquer forma, eu leio ambos os formatos, tanto físico quanto o livro eletrônico. Então esse é um material que eu uso pesadamente. Também uso algumas apostilas, mas eu me foco mais em livros mesmo, porque são mais completos. Outra coisa que eu costumo usar muito são cursos em vídeo. E cursos em vídeo é o que não falta hoje em dia. Na internet você consegue encontrar muitos cursos nesse formato. Sites como Udacity, Pluralsight, Udemy, Cbit Nuggets, o próprio YouTube. Você está usando aqui para aprender um monte de coisas no YouTube, eu também uso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve. O pessoal já andou pedindo isso para mim. Para falar especificamente dos canais do YouTube que eu costumo acessar. Então eu vou falar sobre isso futuramente. Legal? Também utilizo muita documentação, documentação dos softwares e dos hardwares. Essa é uma fonte preciosa de informação. Ler a documentação. Por exemplo, eu quero aprender sobre Python. Qual o melhor lugar? Provavelmente a documentação oficial do Python. E livros sobre Python. Então eu utilizo bastante esse tipo de material. Depois disso eu acesso blogs, sites e fóruns em geral. Ali a gente consegue também encontrar uma boa quantidade de informação, às vezes não tão de qualidade, mas existem sim blogs e sites muito bons. E também eu vou incluir no vídeo que eu vou gravar futuramente dos recursos online que eu utilizo. Dos canais do YouTube e também os sites que eu mais acesso. Beleza? E por último eu também uso alguns podcasts. De vez em quando eu escuto podcasts, principalmente quando eu estou indo trabalhar ou voltando do trabalho. Boto ali o podcastzinho no celular. E aí eu vou escutando. A gente sempre consegue aprender alguma coisa interessante a respeito. Legal? Também devo incluir os podcasts que eu acesso futuramente. Então em termos de material é isso que eu uso. Livros. Tanto físicos quanto livro eletrônico. Documentação. Oficial dos softwares e hardwares. Muitos cursos em vídeo. Muitos você consegue encontrar de graça. Outros você precisa pagar. Muitos dos materiais em vídeo estão em inglês. Então é interessante se você tiver o conhecimento do idioma em inglês. Mas vai facilitar você porque vai te abrir portas para muito material que não está disponível ainda em língua portuguesa. Esse é um ponto importante. Eu já falei disso em outro vídeo, inclusive, da importância do aprendizado de outro idioma. Ficar ligeiro com isso. E blogs, sites e fóruns. Legal? Bom, de posse desse material. Você reuniu o material para seu estudo. Como estudar agora? De posse desse material tudo. Como é que eu faço para estudar? Quais são as técnicas? Como eu trabalho muito com livro impresso, eu tenho o hábito, o costume de grifar passagens nos livros. Principalmente quando são livros de teoria. Teoria de UML. Teoria de orientação a objetos. Teoria de funcionamento de dispositivos eletrônicos. Eu grifo o que eu acho importante. Geralmente eu grifo a lápis para não estragar o livro. Dá para apagar depois, se você não apertar demais. E depois eu reviso essas partes todas. O grifar, o marcar ali no livro, não é só para dizer que você leu aquilo. É para você voltar posteriormente e prestar atenção naqueles pontos porque você julgou que eles eram mais importantes no momento. Então você vai ler de novo aquilo para fixar melhor. Então isso é muito importante. E eu também costumo fazer muito resumo à mão. Eu tenho vários cadernos que eu vou enchendo de anotações. Por exemplo, tenho aqui um caderno cheio de anotações. Aqui é de um estudo que eu estava fazendo para a pós-graduação sobre Business Intelligence. Então aqui eu estou falando de Data Warehousing, ETL e outras técnicas. Anoto tudo à mão. É legal para a gente revisar depois. E também posso levar para onde eu quiser isso aqui. Rabiscar por cima. E eu tenho uma certa facilidade para isso. Mesmo porque faço isso há muitos e muitos anos. Se você não está habituado a escrever em caderno, não tem problema. Você no seu caso pode utilizar, por exemplo, um bloco de notas eletrônico. Pega um editor de textos qualquer que você goste e faça anotações ali. Claro que você só vai conseguir acessar aquelas anotações se estiver na frente de uma máquina. Com aquele editor aberto. Diferentemente do caderno que eu uso, que eu carrego para lá e para cá. E ficam aí acumulados. Depois eu posso revisá-los futuramente. Legal? Essa técnica é que funciona para mim. Outra coisa interessante que eu faço também. Olha que interessante. Eu crio apresentações. Então não só anoto no caderno. Eu também uso o computador. Geralmente eu faço apresentações utilizando algum software de apresentação. Por exemplo, o Google Docs ou o Microsoft PowerPoint. Não importa. Eu crio apresentações sobre um tema específico. Como se eu fosse dar um seminário a respeito. Essa é uma técnica muito legal que te força a resumir a matéria. E muitas vezes até mesmo é fazer desenhos, ilustrações para mostrar técnicas ou mostrar tecnologias em particular. É muito legal. E depois, depois de um tempo, essas apresentações acabam até se transformando em material para o blog. Ou até mesmo vídeos que eu posso gravar. Depois de dar uma polida legal no material. Ou às vezes eu uso em sala de aula mesmo. Futuramente eu vou dar uma aula para os alunos falando a respeito daquela tecnologia em particular. E eu tenho já um rascunho de uma apresentação sobre o qual eu posso trabalhar. É bem interessante essa técnica. E falando em explicar para alunos. Uma técnica que eu também uso às vezes e que é muito funcional. É tentar explicar o tópico que você estudou para uma outra pessoa. Mas uma pessoa que não entenda daquele assunto. Pode até ser da área de TI. Mas que não tem a menor ideia a respeito daquele assunto. Ou preferencialmente alguém que não seja da área de TI. Que esteja disposto a te ouvir. Tente explicar. Quando você tenta explicar para uma pessoa que não conhece nada daquele assunto. Você obrigatoriamente tem de simplificar o assunto até o ponto que a pessoa consiga entender. E se ela está entendendo, você também está. Muito mais. Essa é uma técnica antiga na verdade. Se não me engano o físico Richard Feynman fala a respeito dessa técnica. Ele disse que utilizava uma técnica nesse naipe. Só que ele explicava para crianças inclusive. Imagina explicar conceitos de física para crianças. E se a criança conseguisse entender, ótimo. Significa que você conseguiu realmente entender aquele ponto, aquele tópico. Porque você consegue simplificar bastante. Então essa é uma técnica legal que eu costumo usar às vezes. Nem sempre é fácil achar pessoas dispostas a ficar te ouvindo. Mas eventualmente você encontra. Outra técnica de estudo, para algumas disciplinas é extremamente importante fazer projetos. Ou seja, colocar a mão na massa, na prática. É coisa que não dá para você aprender só lendo. Se você não colocar a mão na massa e não realizar alguma coisa prática, você não vai aprender. Isso é particularmente verdade nas disciplinas de programação e eletrônica. Principalmente eletrônica aplicada. Não adianta você ler um livro de técnicas de programação se você não aplicar aquelas técnicas na prática. Você vai esquecer e não vai saber como usar o dia que precisar se você não tiver praticado antes. Eletrônica é a mesma coisa. Por exemplo, vamos estudar Arduino. Plataforma de microcontrolador. Se você não fizer projetos na prática, você não vai aprender aquilo. Então eu faço muitos projetinhos também. Por exemplo, esse daqui. Um projetinho aqui com um displayzinho de LEDs de dois dígitos. Que em breve, inclusive, vai virar um vídeo aqui para a Boson. Então eu utilizo isso aqui como matéria de estudo. Acabo aprendendo muita coisa interessante. Acabo fixando muito melhor. Aliás, nesse caso, a única forma de aprender a fixar é fazendo na prática. Então fazer projetos é extremamente importante para muitas disciplinas. Você não pode deixar de fazer projetos. Outras técnicas que eu uso. Gravar vídeos. O fato de gravar um vídeo, significa que eu estou estudando novamente alguma coisa que eu já estudei anteriormente. Portanto, estou revisando e relembrando. Você deve imaginar que eu não trabalho todos os dias da minha vida com todas as tecnologias que eu aprendi. Eu estou na área de tecnologia já há uns 27, 28 anos, talvez. Então deu tempo de aprender bastante coisa. E, obviamente, eu não trabalho com tudo isso todos os dias. Então, quando eu gravo um vídeo específico sobre alguma tecnologia, se não for uma tecnologia com a qual eu estou lidando naquele momento, eu estou revisando naquele momento. O vídeo me ajuda a isso. A não esquecer também alguma coisa que eu aprendi no passado. Então é muito importante os vídeos aqui que a gente grava. Alguns deles, na verdade. Uma outra coisa que eu costumo fazer, às vezes, é dar aulas para iniciantes. De graça mesmo. Não significa que eu vou dar aula para todo mundo que queira ter aula de graça comigo. Não é esse o foco. Mas, às vezes, eu pego um sobrinho meu, um parente, um vizinho, que está com dificuldade na escola, na faculdade, em algum tópico. Chamo o rapaz e vamos lá, vamos estudar. E aí, dou uma aulinha de graça em algum tópico que eu esteja estudando e que seja de interesse daquela pessoa. E aí sim, nós dois aprendemos. Nós dois aprendemos juntos. Eu fixo melhor o que eu estudei e consigo repassar adiante. É mais ou menos parecido com a técnica de tentar explicar para um leigo. A diferença é que, nesse caso, não é um leigo. É alguém que também tem interesse em aprender aquele assunto. Mas isso é mais raro, né? Sempre que casa de a gente encontrar pessoas nessa situação. Agora, o importante. Estudou uma matéria, não importa qual dessas técnicas eu tenha utilizado. Geralmente, mais ou menos uma semana depois, eu reviso o material. Por isso, as anotações são importantes. Pego o material que eu estudei na outra semana e vou revisar para relembrar e fixar melhor aquilo que eu estudei. Principalmente quando se trata de matéria teórica ou comandos que a gente tem que aprender em alguma linguagem específica. Isso é muito importante. E, finalmente, uma técnica que eu uso e aprovo é fazer provas, testes e quizzes. Ou seja, responder a questionários. Isso é muito bom porque, além de forçar você a lembrar da matéria que você estudou, também, no final das contas, te mostra o que você aprendeu e o que você precisa melhorar quando você olha o resultado daquele teste. Então, é muito comum procurar testes na internet, quizzes, provinhas, simulados, por exemplo, e fazer, às vezes, 30, 40, 50 questões de algum assunto e aí eu verifico o meu desempenho depois. Então, o ato de fazer a prova te ajuda a estudar e o resultado te mostra o caminho que você tem que seguir depois. E se você não encontrar nenhum quiz, nenhum teste na internet, você pode fazer o seu próprio. Tem softwares que você pode instalar na máquina e você mesmo criar o seu quiz, o seu teste ou o seu simulado até, com nota no final, gráfico, etc. Bem legal. No meu blog da Balsam Treinamentos, por exemplo, eu tenho um plugin que permite criar quizzes. Então, às vezes, eu crio um quiz para mim mesmo, faço o quiz e verifico como é que está o meu desempenho em algum assunto específico. Alguns estão até publicados online de SQL, de redes, só você dá uma procuradinha lá que você vai encontrar. Beleza? Então, essas são as técnicas básicas que eu utilizo para estudar. Bom, legal, né? A gente tem os materiais, conhece algumas técnicas, mas tem uma coisa que eu acho que é o mais importante, em termos de ser mais difícil de você obter. que é o tempo para estudar. Técnicas, às vezes, tem uns montes. Essas são as que eu uso. Existem outras que você vai encontrar. Talvez você tenha as suas próprias técnicas. Materiais. Eu gosto dos livros, gosto dos e-books e dos vídeos. Talvez você goste de outros tipos de materiais. Tranquilo. Mas o tempo é algo que é realmente complicado. Nem sempre a gente tem tempo para aplicar todas essas técnicas sobre os materiais de estudo. Como é que a gente faz para obter tempo? Esse vídeo aqui não é um vídeo especificamente dedicado a falar de gerenciamento de tempo, porque é um assunto mais extenso e eu pretendo gravar um vídeo falando a respeito também em breve. Mas, no geral, como é que eu faço para obter um pouco mais de tempo e conseguir estudar a contento? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho meu emprego, trabalho durante o dia. Eu tenho clientes que eu tenho que atender também em outros horários. Preciso ganhar dinheiro, afinal de contas. Eu gravo os vídeos para a bóson. Geralmente, segunda-feira. Hoje é segunda-feira, eu estou gravando vídeos. Também são uma forma de trabalho. Apesar de não ser remunerado, enfim. Mas é uma forma de trabalho. E quando que eu estudo, então? Bom, geralmente eu tiro as noites para estudar durante a semana. Não todas as noites, porque às vezes eu tenho algum trabalho para fazer ou algum evento para ir. Mas duas ou três noites por semana eu consigo ainda separar para estudar. E aí essas noites significam mais ou menos das sete, meia, oito horas até umas onze horas, meia-noite talvez. Então, umas três, quatro horas de estudo duas ou três vezes por semana dá para quebrar um galho. Oito a doze horas por semana, mais ou menos, de estudo. É bastante. Dá para fazer bastante coisa com isso. Se você está na faculdade à noite e trabalha durante o dia, fica mais difícil. Se o cara chega meia-noite em casa, que hora que ele vai estudar? Até às quatro da manhã? E como é que ele acorda depois às seis horas? É difícil, né? Requer um esforço extra para você se manter ali e motivado. E nesse caso você tem que procurar outros horários de estudo. Eu também tenho outros horários que eu costumo utilizar. Por exemplo, geralmente eu reservo o sábado de manhã e o domingo de manhã para estudar coisas novas ou para relembrar o que eu já estudei. Então, o sábado eu costumo acordar relativamente cedo. Não tão cedo como durante a semana, mas acordo cedo. E aí, mais ou menos, até o horário do almoço eu vou estudando. Domingo eu repito isso também. Dá mais algumas horas por semana que cumulativamente te permitem estudar bastante coisa. Além disso, eu costumo aproveitar muito o meu tempo de ida e volta até o trabalho. Eu demoro por volta de uma hora e vinte até uma hora e meia para chegar no trabalho. É bastante tempo. Isso é só ida. Na volta, de novo, uma hora e vinte a uma hora e meia. São quase três horas por dia. E eu aproveito esse tempo para estudar. Como é que a gente se estuda nesse caminho para o trabalho ida e volta? Bom, primeiramente eu vou de transporte público. Se for dirigindo automóvel, fica mais difícil. Bem mais difícil, na verdade. Então, indo de transporte público, eu consigo ir lendo livros. Pode ser o livro físico mesmo que eu carrego na bolsa. Carrego vários. Ou posso até levar o tablet, se for o caso, para ir lendo aí, escolher um livro específico e ler no metrô, por exemplo. Enfim. Também dá para ir escutando podcasts no caminho. Isso também é bastante útil e te ajuda a ficar por dentro de novidades, de tendências tecnológicas, desenvolver opinião de outros a respeito de tecnologia, que é algo extremamente importante. Enfim. Dá para a gente aprender bastante coisa também assim. Mas, no geral, eu vou lendo livros. Vou lendo livros na ida e na volta. Se for possível, eu vou lá fazendo os meus grifos nos livros para depois fazer a minha revisão. Mas o importante é eu aproveito esse tempo de ida e volta todos os dias. Imagina, quase três horas todos os dias. São quase 15 horas por semana se a gente contar de segunda a sexta. num mês com quatro semanas são 60 horas de estudo. 60 horas que seria um tempo jogado no lixo se eu estivesse simplesmente ali esperando chegar no trabalho. Então é muito importante esse tempo de deslocamento e de volta até o trabalho. E quando tem feriados, se eu não tiver muita coisa para fazer, eu também aproveito para estudar, colocar em dia alguma coisa que esteja atrasada. Mas realmente não é fácil obter tempo para estudar. Por isso é bom aproveitar cada minuto que você tem disponível. Como por exemplo o deslocamento de ida e volta. Ou o tempo que você está parado esperando em uma fila por exemplo de um banco ou em outra situação qualquer. Se você estiver lá com um fonezinho de ouvido, um podcast, também pode ser bem legal. Legal? Agora, é extremamente importante que você saiba se organizar. Senão de nada adianta conseguir arrumar tempo de estudo se você não se organizar para estudar legal naquele tempo. Senão você corre o risco de chegar na hora do estudo e você não saber o que fazer. Ficar perdido. O que eu vou estudar agora? Estudo isso, aquilo? Estudo duas coisas, três de uma vez? Cadê o livro que eu ia estudar? Não sei onde está. Então você tem que estar organizado para aproveitar ao máximo aquele tempo. Então organização muito importante. Eu, por exemplo, mantenho uma agenda de estudos. Essa agenda tem um calendário com todos os dias da semana e eu coloco ali nessa agenda o que eu vou fazer em cada um dos dias. O que eu vou fazer na segunda-feira à tarde, na segunda-feira à noite, no sábado de manhã, na sexta-feira à noite e assim por diante. Assim, quando chega no dia, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei que material eu tenho que deixar separado. Eu já sei que software eu vou ter que abrir no computador, que site que eu vou ter que acessar. E aí, é só se concentrar e estudar. E falando em concentração, tomar cuidado, né? Quando você estiver usando o computador para estudar, de preferência, deixar as redes sociais um pouco de lado. Tentar estudar com o Facebook aberto, tweetando alguma coisa, com o e-mail aberto, cara, geralmente é perda de tempo. É muito difícil você conseguir se concentrar. Estudando e falando com os amigos ao mesmo tempo. Cara falando no Facebook, no WhatsApp, enviando e recebendo e-mail. Putz, como é que você vai se concentrar no seu estudo se você tem tantas distrações simultaneamente ocorrendo. Então, geralmente o que eu faço? Quando é hora de estudo, desconecto tudo. Desconecto e-mail, desconecto o Facebook. Hoje, para gravar vídeos, eu tirei até o telefone do gancho para ninguém me atrapalhar. Senão, não sai. O trabalho simplesmente não sai. Então, é importante prestar atenção nisso. Não estou dizendo que você não deva acessar o Facebook, não deva acessar redes sociais, conversar com seus amigos. De forma alguma, eu estou dizendo isso. Só estou dizendo que você tem que aprender a se concentrar e deixar um pouco de lado naquele momento, pelo menos, coisas que possam tirar a sua concentração, o seu foco do estudo. Isso é muito importante. Aqui eu também tenho uma lousa, não sei se dá para ver aqui atrás essa lousa, em cima, onde eu marco tópicos que são importantes de estudo para eu me lembrar depois, mesmo que eu não esteja com a minha agenda aberta, meu calendário, eu bato o olho e já sei, tal coisa está faltando, vou estudar hoje, vou ler hoje, tal termo específico, não sei do que se trata, eu vou pesquisar. Essa lousa aqui também ajuda bastante a me concentrar. Beleza, pessoal? Então é isso, basicamente é assim que eu faço para estudar. Como você vê, não tem nada assim de muito segredo, não tem uma mágica. É só questão de ter os materiais corretos, conseguir tempo disponível para isso, e organizar bem o tempo, e aí aplicar técnicas de estudo variadas. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa que é extremamente importante. Além do estudo, você também tem que ter tempo para o seu lazer. Não adianta só você estudar, 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 e trabalhar, 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 se você não tiver tempo para se divertir, para descansar, para ficar com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado, para brincar com o seu cachorro, para passear. Isso é extremamente importante. Se você negligenciar o aspecto do lazer na vida, é bem provável que em pouco tempo você não consiga mais estudar. Você comece a perder rendimento, comece a ficar estressado, e em determinado momento você pode até jogar tudo para o alto. Eu já vi gente desistir da faculdade, pedir demissão do emprego, por excesso de estudo e trabalho. Então, tem que tentar, pelo menos, botar um equilíbrio ali. Chegou a hora de passear, de lazer, legal, para o seu estudo, para o que você está fazendo, continua no dia seguinte, e vai se divertir. Então, sábado à tarde, domingo à noite, domingo à tarde, domingo à noite, geralmente eu reservo para isso, para passear, me divertir, sair com a minha esposa, sair com a família, ir num show, e assim por diante. Costumo me divertir. E para espairecer, descansar, isso é importante, é recarregar as baterias para depois poder voltar com força total para os estudos. Porque estudar tecnologia não é fácil, como a gente sabe, está sempre em constante mutação, sempre coisas novas surgindo, parece que não tem fim, eu acho que realmente não tem fim o estudo nessa área. Legal? Então é isso, essas são as minhas dicas de estudo, como é que eu faço para estudar. Isso é o que eu faço. E você, como é que você faz para estudar? Você tem alguma dica para dar para a gente? De repente pode ter alguma coisa interessante aí e eu gostaria de saber de vocês. Então eu convoco vocês a escreverem aqui nos comentários embaixo suas técnicas de estudo, seus horários de estudo, como é que você faz para se concentrar e que tipos de materiais você utiliza. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamento se você não se inscreveu ainda e também de visitar o nosso website que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado então e até a próxima.